Roy Jones Jr. e Anthony Petsch se enfrentaram no box profissional. É, você não ouviu errado não. O Roy Jones Jr. com mais de 50 anos enfrentou o Anthony Petsch, que tem seus 30 e poucos, e quem venceu foi o Anthony Petsch na decisão majoritária. O que é decisão majoritária? A decisão majoritária é quando um juiz marca empate e os outros dois juízes marcam a vitória para um lado. Então, a gente teve um juiz marcando 76 a 76 para o Roy Jones Jr. Lembrando que a luta teve 8 rounds, por isso que foi essa pontuação. E dois juízes, na verdade um juiz marcou 77 a 75 para o Petsch e o outro 78 a 74. Então, olha como foram diferentes as pontuações, né? Mas, enfim, decisão majoritária a favor do Anthony Petsch. E como foi essa luta? Bom, o Anthony Petsch é bom de box, né? Ficou nítido aí contra o Roy Jones Jr. Por mais que falem, ah, mas a idade do Roy Jones Jr. Cara, não interessa, é o Roy Jones Jr. E, inclusive, estava bem melhor do que a versão do Roy Jones Jr. Que enfrentou o Mike Tyson. Não dá nem para comparar. Estava milhões de vezes melhor. Mas, enfim, voltando ao Anthony Petsch. Ele tem uma excelente noção de distância. Tem mãos rápidas. Tem golpes duros. É o Anthony Petsch que estava bem mais pesado do que o Anthony Petsch que lutava no UFC no peso leve. Então, ele estava com uma velocidade muito boa ainda. E com mais punch, né? Só que tem a luva de box, né? Então, dá uma amortecida maior, né? E do outro lado era o Roy Jones Jr. Que se defende bem também, né? Mas, enfim, eu achei ele muito bom. Bom volume de golpe. Boa noção de distância. Boa movimentação. Um bom controlamento físico. Mesmo estando tão pesado, ele lutou os 8 rounds. E bem. Bom queixo, né? Porque tomou bons golpes ali do Roy Jones Jr. Quando teve momentos ali perigosos, né? Ele conseguiu se dar bem. Se virou bem. É um cara inteligente lutando, né? Então, o Anthony Petsch mereceu a vitória, né? Na minha opinião. Mereceu a vitória. Eu vi que, acho que foi no MMA Fighting, marcaram a vitória pro Roy Jones Jr., né? Eu não concordo, sinceramente. Por mais que eu ame o cara, acho um dos maiores da história do boxe, eu não consigo enxergar a vitória do Roy Jones Jr., né? Em alguns rounds, sim, lógico, né? Mas a luta inteira não tem como, né? Mas, enfim. Já falei um pouco do Anthony Petsch. Vamos falar um pouco do Roy Jones Jr. Como eu disse, ele foi muito melhor do que contra o McTyson. Porque contra o McTyson foi exibição e parece que ele tava nem aí, sabe? Ele foi só pra fazer. Como essa era uma luta profissional, que contou pro cartel do Roy Jones Jr., parece que ele teve mais vontade de fazer a luta e realmente performou bem melhor, né? Ele começou o primeiro e segundo round ali totalmente na defensiva, né? Bem estilo Joel Romero, né? Nas lutas de MMA. Então, ele deixou o Anthony Petsch fazer o que queria e tal. Por quê? Oito rounds, né? Se contra o McTyson ele cansou em um round, imagina se ele começasse logo no primeiro e segundo aqui soltando o jogo, né? Então, ele ficou na defensiva vendo qual que era da movimentação do Anthony Petsch, quais eram os golpes que ele jogava, quais são as sequências, né? O que que ele faz e tal. Então, ficou ali só estudando, né? Se defendendo bem como ele defende. Anthony Petsch jogando um monte de golpe, mas um monte de golpe na guarda, que não conta muito. Mas o Roy Jones Jr. também ficou mais acuado e também não soltou muito golpe. Então, também não dava pra ganhar um round, né? Então, o Anthony Petsch já largou aí pra mim ganhando o primeiro e o segundo round por conta disso, né? A partir do terceiro, o Roy Jones Jr. começou a soltar um pouco mais de golpe, começou a baixar a guarda, começou a gostar um pouco mais da luta ali. Parou de andar tanto pra trás, né? Começou a mostrar quem é ele, né? Então, já ficou mais interessante a luta. Aí sim, ele começou a ganhar um round ou outro ali. A luta ficou mais emocionante. Mas, prevaleceu o volume de golpes do Anthony Petsch, né? No geral da luta, eu tô dizendo, né? Então, por mais que o Roy Jones Jr. abaixasse a guarda, fizesse bonitas esquivas, né? Tá com muito reflexo ainda, né? É surpreendente, né? A performance dele pra idade que ele tem. Por mais que a gente fale, ah, mas tecnicamente ele ainda é o cara. Sim, mas o cérebro é uma coisa, o corpo é outra, né? E o cara, ele pegou um lutador muito mais novo e o cara que tá em atividade. O cara que lutou no final do ano passado. Então, por mais que você falhar, mas o esporte de um e o outro é o esporte do outro. Tudo bem, né? Mas você tem que considerar o tempo parado, a idade. O físico do cara, cara, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E, inclusive, citaram isso na transmissão e eu vou falar a mesma coisa. Se você treina boxe ou qualquer outro esporte, né? Mas, enfim, o boxe ou um esporte de luta. Boxe, um Muay Thai, qualquer esporte de luta. Você fazer um sparringzinho ali um pouquinho mais pegado, você sabe como cansa. Então, assim, pegar um cara com a idade que ele tem e conseguir fazer oito rounds, cara, não é fácil. Eu tenho certeza que muita gente que não treina e que pode estar assistindo esse vídeo, se pegar um saco de areia, botar uma luva e tentar bater ali por três minutos, vai sentar no chão esbaforido. Porque, realmente, é uma intensidade muito alta o boxe. É muito cansativo. Então, o Roy Jones Jr., inclusive sabendo disso, não teve um volume nem perto do Anthony Pets em nenhum dos rounds. Porque, se ele fosse com essa intensidade, ele ia morrer no gás. Então, ele foi no jogo dele, na movimentação, tentando achar aqueles golpes na aproximação que ele faz. Ele está longe, aí ele aproxima dando aquele jab. Ou ele aproxima cruzando. Ou ele pendula e joga aqueles uppers e tal. Enfim, é bem bonito o estilo do Roy Jones Jr. Mesmo com muito menos intensidade do que no auge. Então, eu gostei bastante da luta. Não vi, claro, a vitória do Roy Jones Jr. Mas, porém, porém, pode ter uma revanche também. Porque na entrevista depois da luta, eles acabaram citando ali a possibilidade de uma revanche. Então, pode acabar acontecendo. Eu acho difícil, sinceramente, acho difícil o Roy Jones Jr. vencer uma revanche ali. Claro que luta é luta. Um dos golpes que ele deu ali pode entrar da próxima vez e ele conseguir o knockout. Mas, acho difícil. Acho difícil porque ele vai ter que lutar na mesma estratégia. Porque o Anthony Pets vai continuar tendo mais gás e etc. E ele vai ter que depender ali, realmente, de um golpe ali para ganhar. Porque, numa luta de oito rounds, para ele prevalecer e vencer mais rounds, ele precisaria segurar o ímpeto do Anthony Pets e conseguir pontuar mais, né? Ou ter knockdown a favor dele. Enfim, é difícil, né? Na minha opinião, acaba sendo difícil. Mas, é legal ele lutando. Inclusive, também, nessa mesma entrevista ali, depois da luta, ainda dentro do ringue, né? Perguntaram para ele, né? Você vai querer fazer mais lutas? Ou luta de exibição e tal? E ele meio que recusou essa ideia de luta de exibição, né? Ele falou, não, eu quero fazer lutas reais, né? Entre ter o público e tal. Que ele falou que é o que ele gosta de fazer. E lutas reais. Se for para ganhar, ele ganha. Se for para perder, ele perde. E eu acho isso legal, né? Porque, realmente, até comercialmente, vende muito mais a luta desse jeito. Uma luta profissional. Por mais que ele tenha mais de 50 anos e vai ter derrota no cartel dele ali, contra um cara que acabou de estrear e tal, para ele, pouco importa, né? Isso não vai manchar o legado dele. E dá mais emoção para ele do que uma luta de exibição, como foi com o Mike Tyson, que você não pode bater, não pode sangrar, não pode não sei o quê, né? Então, acaba sendo mais legal. Então, no fim, concluindo, Anthony Pettis, na minha interpretação, foi sim melhor, né? Eu concordo com os juízes aqui. Talvez, eu acho que com a pontuação 77 a 75, eu acho que é a que eu concordo mais, né? Mas, enfim, a única coisa que eu não vejo foi o que o MMA Fighting viu, que era a vitória do Rodney Jr. Aí, eu acho que era um pouco exagerado. Mas, enfim, o empate, eu já estava achando, né? Meio, não sei. Imagina a vitória do Rodney Jr. Mas, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, né? Como eu estava dizendo, o resumo foi esse, né? Anthony Pettis com mais vigor, mais agressividade, mais volume de golpes ali. E o Rodney Jr., por certo lado, né? Exaltando aqui as qualidades dele. Bons reflexos, um gás bem melhor do que da última vez. E a técnica dele, ofensiva ali, achando os buracos, continua muito boa, né? Por mais que ele não tenha a mesma agilidade, o corpo não acompanhe mais o cérebro dele, o raciocínio dele, ainda assim, você vê por que ele é ele, né? Porque você vê a qualidade ali, mesmo com 50 e poucos anos, você percebe como o cara é bom, né? É realmente muito interessante. Aliás, se você que está assistindo esse vídeo não conhece direito o Rodney Jr., procura aqui no YouTube mesmo, os highlights desse cara, que você vai entender por que o Anderson Silva se inspirava nele. Você vai entender. inclusive você vai ver muita semelhança, né? Muita coisa que o Rodney Jr. faz são coisas que o Anderson fez depois, né? Muita coisa. Mas é isso. Comenta a sua opinião aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!